Nana, Nana, você faz o que da vida, Nana? Uma parte do dia eu sou designer, o resto do dia eu tô... Uma parte do dia você é designer, igual ele, outra parte do dia você dá o cu e ele corre. Eu só me importo, porque a vida tá uma porra. Ah, tá certo. A vida tá uma porra, principalmente quem tá andando em ônibus em São Paulo. Ali... Mano, eu fui assaltada duas vezes. Virou o Celso Russo Mano aqui, mas vamos lá. Você namora casada? É, com aquele arrombado anilha. Que bacana, que pessoa... Parece que eu tô com a Rosicléia de verdade, né? Não parece que é Rosicléia de verdade, é ela. Ele é doido por ti. Ele é doido por ti. Dia sem dia não, ele tá... Vê se o Maurício postou vídeo. Aí, porra... Vamo junto, irmão. Deixa eu ver esse cu aí. Aí... Vem cá, conta a tua história, então. Você tá na merda, é isso? Seguinte, eu vou contar o dia que... Como vocês sabem, Fortaleza tá uma porra. Aí, eu vou contar o dia que o ladrão invade a minha casa. Foi umas... A minha família meio louca. Aí, seguinte... Eram umas... Sete horas da manhã. Lá perto da casa onde eu morava, quando ainda morava com a minha mãe, tinha uma delegacia lá perto, fugiu um ladrão de lá. Aí... Nos quartos... Fugiu um ladrão de lá. Tá assim, tá até esse nível, Fortaleza. Tá pior. Pior. Pelo menos saindo preso. São Paulo, a galera fala, nem vou prender, vai sair mesmo? Ele sempre sai. Entendi. Parece alguma outra coisa aqui. Vamo lá. Aí, aos redor, você só escutava a sirena da polícia procurando o cabo. Aí... Era a sirena ou era um cara gritando? Eita! Porque tá tão ruim a situação que às vezes é um cara. Enfim... Puta corte eu comecei, viu, pai? Essa é a minha vida... Até eu fazer sucesso, foi isso. Só corte, só corte. Aí eu comecei a ele e nunca mais comi ninguém. Pai, falei com você. Claro, bacana. Você é meu pai, só pra saber. Porque como eu falo pai... Eu nasci bonito, como é que foi? Você nasceu com a bunda cheia de espinha. É mesmo? Eu quis ficar quase um ano e seis meses, cuidando de você no chão de virar coelho, pra levar pra você até lá. Só uma ideia dele falar mesmo. Pra tirar aqueles espíritos. O sofrimento tremendo. Só foi porque esse senhor nasci bonito, pai. Não era pra... Nada a ver com o que ele falou, mano. Eu tô meio arrependido desse caiaque, da pola toda. Rapidinho, pai. Nesse mundo. Tá atrapalhando. Vai. E se o ladrão entrou no quintal lá de casa? Vamos começar pela minha avó, que não tem medo de morrer. O ladrão... Lógico, tem 90 anos, caralho. Eu não tenho medo de morrer. Sua avó, não. Aí ele chegou lá perto da minha avó. Tampou a boca dela. Ela tirou a mão dele e disse... Meu filho de mim, a mão da sua boca, que a sua mão tá suja. Seu problema, isso que o fô tá ali. Aí a gente escutou ela falar isso, mas... Ela deve tá falando sozinha, né? Aí minha avó falou... Aí ele falou... Ó, não quero nada daqui não. Só quero sair daqui pra me esconder. Aí minha avó falou... Por aqui não tem saída. A saída é bem ali. A minha avó mandou ele pro quarto onde ficava a minha cachorra. A cachorra rasgou a roupa dele. Ela fudela ele todo. Peraí, peraí. Porra de cachorro... Quem que era o bandido? O cara que não tinha abraço e perna? Quem que era? O cara da CD, caralho? Quem? A minha cachorra é louca também. A bichinha, mas ela morreu de câncer. Sua namorada aqui é o Rafael William? Deixa eu tentar entender o que que tá acontecendo. Mas vem cá, mas vem cá. No final da história. Onde é o final, vai? Não, ainda não tá nem na metade. A gente querendo ir embora. O Moção tá puto. Quer comer umas minas. Aí não quer cachorro avanço? O que é o pessoal? A missão é que eu tô descarga, ué. Ela começou a latir. Aí meu pai... A sua avó ou a cachorra? Não, sei lá. Sua avó é louca, né? Todo mundo é. Aí meu pai foi ver. Como era ainda sete horas da manhã, eu acho que era final de semana, meu pai tava dormindo de cueca. Ele foi ver o ladrão. Meu pai começou a brigar com o ladrão. De cueca. Aí... Aí... Aí eu apareci no quintal. Aí eu não sabia o que fazer. Eu fiquei olhando meu pai batendo o ladrão assim. Aí meu pai, com medo de acontecer alguma coisa comigo, sei lá o quê, ele liberou o ladrão. Aí ele falou, não, cara, vai embora que eu não quero problema não. Beleza. Aí o ladrão subiu no telhado de novo. Lá ele foi levar pra casa. Aí a gente... É muita casa. Vambora aí que... Pô, dois minutos. Já tem casa pra casa. Daqui a pouco você vai falar Fortaleza inteira. Aqui, Irais, Zé Walter. Meu pai... O meu pai... Sério, meu. Nessa hora ele já tá dormindo. Ele já tá... Ele tá segurando o celular e já tá cansadão. Conheço ele. Né? Tô já... Fechando o boteco. Antes o boteco do que o boteco. Vamos lá. Aí meu pai escutou a sirene do lado da nossa casa. Aí meu pai subiu no telhado pra avisar a polícia. De cueca. Ele subiu no telhado. Lá foi ele falar com a polícia. O problema é que tanto o ladrão quanto o meu pai era negro e careca. A polícia... Seu pai é o quê? Negro e careca. Seu pai é o quê? Seu pai é o quê? Seu pai é o quê? Já ouviu falar um negócio... Adoção. Já ouviu falar em... Já ouviu falar em... Zé Walter. Colada de cerca. Traição. Um matrimônio que não deu muito certo na sua família. Ih. Aí quem queria. Vamos cantar. A polícia começou a gritar. Bora filho da puta. Desce daí que tu tá preso. Aí ó. Vão prender meu pai. Lá fui eu no telhado. E meu pai. Caralho, porra. Vai buscar uma roupa pra mim que eu vou ser preso pelado. Você vai ser preso pelado? Calma, cara. Ah não, pera. Não, sério. Sério, sério. O Senhor dos Anéis é mais rápido. Juro por Deus. Juro. Não tem como essa história... Chega, já deu. Fala o final, vai. Essa história... O cara tá aqui quase dando o cu pra mim. Chega. Vai, vamos. Foi isso. Eu fui buscar uma roupa pra ele. Ele vestiu, obviamente. Aí o pessoal da rua apareceu e começaram a gritar. Não é ele não. É outro. Esse aí mora aqui. Aí meu pai pegou e falou. Isso não tá na casa de cá. Aí lá vem a mulher da outra casa. Deu uma chave pro meu pai. Meu pai entregou pra polícia. A polícia entrou. O cara tá embaixo da cama. Entenderam as vezes. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Luciano. Resumindo. O mais normal da família dela. Toma sopa de gato. Sopa de que? Sopa de que? De garfo. Garfo. Sopa de garfo. Sopa de garfo. Ai, que o cara mais normal toma sopa de garfo, Mussão. Você tá uma porra. Tá uma velha. Mussão, você não dormiu na história, não? Tá certo, né? É. Tá meio dormindo. Nome? Sócrates.